Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre essa lente aqui ó A 35mm f1.8 e mount da Sony OSS Uma excelente opção para quem quer dar aquele upgrade nas suas produções sem gastar muito Roda a vinheta Eu sou o Breno Sobrinho, fotógrafo e videomaker E eu estou aqui para ajudar vocês a escolher os melhores equipamentos de acordo com a sua realidade e a sua necessidade Então para você que não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e ativa o sininho para receber todas as notificações E ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui, beleza? E sem enrolação, bora para o vídeo! Então vamos lá galera, fazer um unboxing rapidão da 35mm f1.8 em mount para em mount da Sony né Vamos lá, vou abrir rapidinho essa caixinha aqui Os manuais da lente né Não tem mais nada na caixinha Muito bem embalado, ó, com plástico bolha Aqui já está aparecendo o parasol Vem com parasol E A lente A 35mm f1.8 em mount da Sony Pequena, leve, bem versátil Uma lente clara né, por ser f1.8, uma lente bem clara E 35mm é uma distância focal excelente Vou abrir a tampinha para vocês verem Uma lente super, super bem construída A qualidade Sony né Se quiser usar um filtro ND de 49mm O parasol dela para vocês verem como é que fica com o parasol Então é isso aí que vem na caixa, ó A tampa frontal, a tampa traseira O parasol e os manuais Você que quer fazer aquele desfoque bonito de fundo né Agradável Aumentando o profissionalismo né Nas suas produções É excelente Ela já vem com um estabilizador de imagem né Aqui ó, Optical Steed Shot Que é o OSS A sigla OSS que vem na caixa É excelente Uma lente pequena né Com custo-benefício excelente Que já vem com um estabilizador de imagem interna No próprio corpo da lente E isso proporciona Os takes bem estáveis E as fotos super nítidas Sem dar aquela tremidinha né O foco automático dessa lente é muito bom né Já conheci o foco automático da Sony Mesmo ela em 1.8 Ela consegue manter Um excelente foco automático né Trazendo mais confiança né Para as suas produções Eu vou colocar ela aqui na minha câmera Que eu tenho uma Sony A6500 né Essa lente é uma lente feita Para câmeras crop né Com sensor cropado A6300 A6400 A6500 A6600 São as câmeras crop né Vou lá fora lá no quintal Fazer uns takes com ela Para fazer um teste né De fotografia e vídeo Com essa pequena e poderosa lente da Sony Vamos lá Vamos lá Se inscreva. Se inscreva. E aí, o que vocês acharam da 35mm 1.8 da Sony? Deixa aí embaixo nos comentários. E lembrando que eu estou aqui para ajudar vocês a escolher os melhores equipamentos de acordo com a sua realidade e a sua necessidade. E para você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Já deixa aquele like bacana. E compartilha esse vídeo para quem vocês acham que tem que assistir. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um abraço. Fui!